Oração a Santo Estevão Ó ínclito Santo Estevão, protomártir, nosso padroeiro celestial, a ti voltamos a nossa prece fervorosa. Tu, que dedicaste a vida ao serviço pronto e generoso dos pobres, dos doentes e dos aflitos, torna-nos sensíveis aos muitos brados de socorro que se elevam dos nossos irmãos sofredores. Tu, intrépido acertor do Evangelho, fortalece a nossa fé e não permitas jamais que a sua vívida chama seja enfraquecida. Se, ao longo do caminho, a fadiga nos envolver, redesperta em nós o ardor da caridade e a fragrância da esperança. Ó nosso doce protetor, Tu, que a luz das obras e do martírio foste a primeira testemunha esplêndida de Cristo, Enfunde em nossas almas um pouco do Teu Espírito de sacrifício e de amor oblativo, Lembrando-nos que há mais alegria em dar do que em receber. Nós te pedimos, enfim, ó nosso grande Patrono, que abençoes a nós todos e, acima de tudo, a nossa obra apostólica e as nossas iniciativas voltadas ao bem dos pobres e dos que sofrem, para que, junto contigo, possamos um dia contemplar, nos céus abertos, a glória de Cristo Jesus, Filho de Deus. Amém. Santo Estevão, rogai por nós.